Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Carla Amaral e você está no Resolvi Empreender. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever e deixar aquele like bonitão se você já se interessou pelo tema desse vídeo, onde eu vou mostrar para você como que é fácil utilizar o estúdio de criação do Facebook para publicar tanto imagens, conteúdos, enfim, que você queira postar no próprio Facebook de forma automática, como no Instagram. O nosso foco hoje é a publicação do Instagram, porque querendo ou não, no Facebook a gente já conseguia programar postagens de uma forma diferente, direto lá pela página, mas a gente já conseguia. A grande questão, a grande alegria do meu coração é poder compartilhar com você agora que você tem essa automação gratuita fornecida pelo próprio Facebook para você fazer as postagens do seu Instagram. Então, sem enrolação, bora para o conteúdo. Então, vamos lá. Você vai, primeiramente, digitar esse endereço, tá? Do Business Facebook Creator Studio. Então, você vai digitar. E aí, se é a primeira vez que você entrar, ele já vai vir. Na verdade, toda vez que você vier para cá, ele já vai entrar na programação do Facebook, tá certo? E aí, é muito bacana, porque ele tem várias métricas e várias informações úteis para você que trabalha aí com páginas no Facebook, tá certo? Mas, eu quero mostrar hoje para você aqui, ó, essa opção de Instagram. Então, eu cliquei aqui, certo? Nessa opção de Instagram. E ele já veio aqui, ó, e mostrou as publicações que eu tenho. Ele está mostrando todas. Então, você tem aqui a biblioteca de conteúdo, certo? Que é o início. Ele já vem nas publicações, igual a gente está vendo aqui. Veio com todo o conteúdo, mas você pode visualizar daquilo que você já postou. Você pode colocar só vídeo, só foto, carrossel, stories, até o IGTV, tá? Ah, eu quero ver só o que está programado, ou só o que é rascunho. Também dá para você fazer esse filtro por aqui, tá certo? E aí, aqui, você também consegue ver os períodos, atualizar os períodos que você está visualizando. E também consegue usar a pesquisa. Aqui, informações, ele vem com aquelas informações que a gente tem dentro do Instagram, tá certo? Aqui, eu já estou com a minha conta conectada, então, eu vou colocar aqui na conta. Ele vai trazer as informações da minha conta e de público, que também é o que tem lá no Instagram. Mas é legal porque dá para você ver no computador, é uma forma aí de ajudar. Como eu já tenho uma conta, eu quero mostrar para você como que você pode colocar uma outra conta, tá certo? Então, aqui, ó, tá a conta que eu já tinha adicionado. Quando for a primeira vez que você vier aqui no símbolo do Instagram, ele já vai pedir para você conectar a sua conta do Instagram. Onde você vai colocar o seu usuário, né? E você vai colocar também a sua senha. Então, eu vou adicionar uma aqui, tá certo? Para a gente poder ver, tá certo? Aí, ele deixa uma mensagem aqui, falando dessa integração. Coloca em OK. Tá vendo, ó, ele dá a opção para você colocar seu usuário, né? Então, no meu caso, foi o Carla Amaral Oficial, quando eu coloquei. E a minha senha do Instagram. Pronto. É assim que ele vai conectar. E aí, automaticamente, essa conta já estará aqui disponível para você poder fazer as suas publicações. Então, a gente vem aqui, ó, em criar publicação, tá certo? Aí, ele pergunta, é feed ou é IGTV? E aí, eu vou escolher aqui o feed. Você vai colocar a legenda, tá certo? Aqui a legendinha bonitinha. Você pode adicionar a localização. E quando você já coloca menções e hashtags, ele já está dizendo aqui, ó, que você consegue colocar até 30 menções e 30 hashtags. E esse é o limite de caracteres que você consegue ter, que é de 2.200. Então, você vai escrever, ele já vai contar as hashtags, tá certo? Então, eu vou escrever aqui rapidão, só para a gente ver o que ele vai fazer. E aí, o que que acontece, ó, ele já foi diminuindo aqui dos meus caracteres. Agora, eu vou colocar as hashtags para você ver. Aí, tá vendo, ó, ele está diminuindo. Vou colocar uma menção. Vou colocar uma menção aqui qualquer, só para a gente poder ver. Vou colocar minha amiga Luana Baltazar. Pronto, diminuiu a menção. Então, ele vai mostrando para você aí o seu limite, o que é muito útil também. E depois que você fez tudo isso, certo? Você precisa adicionar um conteúdo. Então, pode ser em vídeo, pode ser em imagem, né? Você vai fazer o carregamento dos seus arquivos aqui, se for no computador, ou da página do Facebook. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar qualquer imagem aqui, só para a gente poder ver. Então, ó, coloquei aqui uma imagem, tá certo? Tem aqui um textinho qualquer, bonitinho. E você pode vir aqui nessa setinha, se você quiser programar, ou se você já quiser publicar, você publica aqui. Então, é uma forma de você também publicar no seu Instagram, direto do computador, sem ter que usar qualquer extensão, sem ter que usar qualquer outra forma, truque, porque a ferramenta, a estúdio de criação, já te disponibiliza essa possibilidade. Então, vamos colocar aqui na setinha, você tem o publicar agora e a programação. Aí você vai selecionar o quando você quer que publique. Então, eu vou, por exemplo, colocar a quarta-feira e, sei lá, oito horas da manhã. Pronto. E programação. O que vai acontecer? Ele vai ficar aqui nas programadas, tá vendo? Aqui com aquele textinho louco. Já mostra para você que está programado, com a data, com o horário, tudo bonitinho. E mostra também quando foi criado. É muito bacana, é muito legal. Ele está mostrando que o conteúdo é uma foto. Depois, quando estiver publicado, aí ele vai mostrar as curtidas e os comentários. E aí, se você quiser fazer alguma ação, tá vendo que eu cliquei aqui, ó? Cliquei nessa setinha, ele tem a opção de ver publicação, de publicar agora ou de excluir. Então, você também pode vir aqui e ele te dá as mesmas opções, tá certo? Você vem aqui, ó, vê a publicação, como que está. E você consegue excluir, se você quiser. E a edição, Carla? Eu fiz aqui, mas eu preciso editar. Olha, eu acho que o Facebook ainda não desenvolveu, né? Eles devem estar testando, porque querendo ou não é um recurso novo. Então, eles provavelmente vão colocar mais para frente. Qualquer projeto, quando a gente cria, ele sempre é melhorado. Então, eu entendo que eles pretendem melhorar essa ferramenta para nós. E, com certeza, mais para frente, pode ser que essa funcionalidade de editar aquilo que está programado seja disponibilizado. Eu espero que sim. Então, a gente coloca aqui, ó, para excluir e fazer a programação novamente. Por isso que é importante você ter tudo muito bem organizado, né? Não deixar aqui para escrever na hora, né? Porque se é uma coisa que você precisa editar, o importante é que você já tenha, né, o seu calendário de conteúdo, onde vai ter lá o texto que você vai usar, as hashtags que você vai usar. Por quê? Precisando fazer essa edição, você já vai conseguir fazer, né, com maior facilidade. Você não vai perder aquele conteúdo. Você podia copiar daqui também, né? Porque você consegue entrar na programação aqui e copiar o texto. Mas eu acho muito mais profissional e muito mais prático quando você já tem tudo organizado, tá certo? E eu ensino e ainda disponibilizo um calendário de conteúdo para os meus alunos do treinamento afiliado produtivo, onde eu ensino, né, os alunos a serem pessoas mais produtivas através do planejamento e organização. E se tem uma coisa que eu ensino para eles é deixar essa vida toda programada, porque é muito mais fácil, dá um alívio no seu tempo. E aí você consegue deixar o tempo que você desperdiçaria fazendo essas publicações no automático, por exemplo. Você pode usar para outras coisas, seja para lazer, mais trabalho, não importa. O importante é que você consegue aí, com uma vida programada, ter uma melhor qualidade, né? O melhor uso do seu tempo, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo ele venha a ser muito útil na sua vida, para o seu negócio, tá certo? E eu te espero num próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Obrigado.